Abertura Sinje ser comportado Tá ligado? Você sempre com o seu jeito tão mentido Basta a bola que você não é comprado Esse jogo não funciona mais comigo Para de pensar Você pensa que é towan E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de passar Você pensa que é tão ruim E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de passar Se passar Se passar Dessa vez ouvi Que fala pros outros Que eu caí Nos seus velhos truques de mentir Você deve tá pirado Enganado Nunca vai me ver Já tá na hora de esquecer Para com isso e vai crescer Já tá ficando chato Enchendo o saco Você sempre cumpre o jeito Eu tô mentindo Dessa bola que você não é confido Esse jogo não funciona mais comigo Para de pensar Você pensa que é tão ruim E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de passar Você pensa que é tão ruim E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de passar Se passar Se passar Não adianta vir me implorar Não tem como você me ganhar Você pensa que é tão ruim Você pensa que é tão ruim E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de ligar Tá na hora de passar Você pensa que é tão ruim E não para de ligar E não para de ligar Mas agora eu vou falar Tá na hora de passar Se passar Se passar Se passar Se passar Sua chamada está sendo encaminhada Para a caixa de mensagens Estará sujeita A cobrança após o sinal E não para de ligar E não para de ligar E não sabe Se passar